O canal Aqui Tem História apresenta Giordano Bruno, o mártir das ciências. Giordano Bruno nasceu em 1548 na cidade de Nola, localizada na Itália. Era filho único dos nobres Giovanni Bruno e Fraulissa Savolino, que o batizaram como Felipo Bruno. A família considerou que tinha vocação religiosa e, por isso, foi encaminhado a um convento na cidade de Nápoles. Bruno tinha 13 anos e passou a estudar Humanidades, Lógica e Dialética. Aos 17 anos, mudou o nome para Giordano por ocasião da celebração onde recebeu o hábito dominicano. Foi ordenado sacerdote em 1572 e terminou em 1575 os estudos em teologia. Por manifestar ideias diferentes do senso comum, foi acusado de heresia e forçado a deixar Nápoles em 1576. A partir de 1582, passa a ensinar em Paris e nesta mesma época um dos seus primeiros trabalhos foi publicado. De um brisidear um traduzido do latim para o português sobra sombras das ideias. Na Alemanha, consegue ensinar a filosofia de Aristóteles por dois anos e, posteriormente, obtém um posto de professor na cidade de Eusterte, onde seria excomungado pelos seguidores do luteranismo. É considerado por alguns como um mártir da Igreja dos Tempos de então, tendo contribuído para avanços significativos do conhecimento do seu tempo. Ele é conhecido por suas teorias cosmológicas, que conceitualmente estenderam o então novo modelo copernicano. Ele propôs que as estrelas fossem sóis distantes cercados por seus próprios planetas e levantou a possibilidade de que esses planetas criassem vida neles próprios, uma posição filosófica conhecida como pluralismo cósmico. Ele também insistiu que o universo é infinito e não poderia ter centro. Outros estudos de Bruno se concentraram em sua abordagem qualitativa da matemática e sua aplicação dos conceitos espaciais da geometria na linguagem. Giordano Bruno foi o grande defensor da ideia de infinito. Em 1593, Bruno foi julgado por heresia pela Inquisição Romana, acusado de negar várias doutrinas católicas essenciais, incluindo a condenação eterna à trindade, a divindade de Cristo, a virgindade de Maria e a transsubstanciação. Em Roma, o julgamento de Bruno durou oito anos, durante os quais ele foi preso, por último na Torre de Nola. As numerosas acusações contra Bruno, com base em alguns de seus livros, os crimes que ele foi acusado no Tribunal da Inquisição foram Sustentar opiniões contrárias à fé católica e contestar seus ministros. Sustentar opiniões contrárias à fé católica sobre a trindade, a divindade de Cristo e a encarnação. Sustentar opiniões contrárias à fé católica sobre Jesus como Cristo. Sustentar opiniões contrárias à fé católica sobre a virgindade de Maria e a Mãe de Jesus. Sustentar opiniões contrárias à fé católica tanto sobre a transsubstanciação quanto a missa. Reivindicar a existência de uma pluralidade de mundos e suas eternidades. No último interrogatório pela Inquisição do Santo Ofício em 8 de fevereiro de 1600, foi condenado à morte na fogueira. Obrigado a ouvir a sentença ajoelhado. Giordano Bruno teria respondido com um desafio. Maior e forçam com timores sententiam e me fertis com égua que se piam. Talvez sintam maior temor ao pronunciar esta sentença do que eu a ouvi-la. A execução de sua sentença ocorreu no dia 17 de fevereiro de 1600 em uma fogueira no campo de Fiore, em Roma. Na ocasião teve a voz calada por um objeto de madeira posto em sua boca. Em 2000, o cardeal Ângelo Sodano declarou a morte de Bruno como um episódio triste e no mesmo ano o Papa João Paulo II fez um pedido de desculpas geral pelo uso da violência que alguns cometeram a serviço da verdade. Giordano Bruno foi um mártir das ciências. Até hoje suas teorias são estudadas e comprovados. O canal Aqui tem História agradece sua audiência. Deixe seu joinha. Inscreva-se no canal e divulgue os nossos conteúdos e até breve. Não é fora de nós que devemos procurar a divindade, pois que ela está do nosso lado ou melhor, em nosso foro interior, mais intimamente em nós do que estamos em nós mesmos. Giordano Bruno